Por que o feedback, o suporte é tão importante para acelerar o processo de aprovação dos candidatos à medicina? Para a gente entender um pouco sobre isso, é claro que a gente vai precisar entender como que os candidatos geralmente estudam, até para ver se você se identifica ou não e se tem que fazer alguma alteração, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes da gente começar, eu vou te pedir para que se você gosta dos vídeos, se acompanhe o nosso canal, que você dê aquela curtida, que você compartilhe para o YouTube, mostrar isso para mais pessoas que têm interesse nesse conteúdo. E se você está aqui pela primeira vez, nunca tinha visto um vídeo nosso e caiu aqui no YouTube, no nosso canal do Exatas Sem Mistério, me chamo Débora, sou professora de Exatas, Matemática, Física e Química e sou uma especialista nas provas de Medicina da VUNESP. Então, se você é um candidato, uma candidata e quer ser aprovado na VUNESP, esse é um canal que é importante você acompanhar. Acredito que vai ajudar muito na sua aprovação, beleza? Então, vamos lá, Débora. Por que o feedback, por que o suporte, ele me auxilia, por que ele me ajuda na aprovação? Isso é importante eu entender, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é entender como geralmente os candidatos estudam. E como que esses candidatos estudam? Eles pegam todo o conteúdo, né? Ou o cronograma de estudos, começam a estudar o máximo possível, dentro daquele tempo que ele tem. E, gente, tempo é uma coisa limitada para todo mundo. Talvez seja a coisa mais importante que a gente tenha, mais valiosa, mas ele é limitado. Então, eu tenho um período que eu vou ter que estudar, porque minha prova tem data. No dia do vestibular, eu tenho tempo para aplicar tudo aquilo que eu aprendi. Então, eu tenho que treinar muito bem isso, certo? Então, o que que geralmente os alunos fazem? Eles pegam os conteúdos, começam a estudar dentro do período que tem. Outros começam a estudar de um pouco mais tranquilo. Quando chega na véspera da prova, que é estudar 12 horas seguidas e acha que vai conseguir aprender tudo em um espaço muito curto de tempo. A gente precisa entender como o nosso cérebro assimila, como que ele aprende para fazer sentido. Então, olha só, o tempo que eu vou precisar estudar para ser aprovado, ele é relativo e depende muito do que você quer. Ninguém, né, isso é uma coisa que eu acredito, precisa de 2, 3, 6 anos de preparação para passar em medicina. Isso é muito tempo. E tempo significa muito dinheiro, tempo desperdiçado. Então, quem fica aí 4, 5, 6 anos se preparando, está perdendo muito tempo de já estar aprovado, já está cursando curso de medicina, de formação, depois tem a parte de especialização, então é muito tempo, ok? Eu acredito que qualquer faculdade que você queira ser aprovado, você consiga essa aprovação em até um ano. Ah, é até um ano? Sim, em até um ano. Então, se você quer ser aprovado em 2021, você pode ser aprovado em 2021, mas é claro que você vai precisar de uma coisa chamada método, para que você consiga atingir a sua aprovação nesse tempo. Tem faculdades que eu consigo ser aprovado em 3 meses? Tem faculdade que eu preciso de 6 até 1 ano? É claro, depende muito de qual é a faculdade que você quer. E por que, Débora, que depende? Porque depende do grau de dificuldade, das particularidades e o tempo que eu preciso para assimilar cada conteúdo. Então, se é uma faculdade nível 1 que tem uma quantidade de conteúdos menor, eu preciso de um tempo menor. Por quê? Porque eu vou ver menos conteúdo, eu vou revisar isso espaçadamente e aí eu consigo aprovação em espaço menor. Se é uma faculdade que tem muitas particularidades, tem um grau de dificuldade mais elevado, aí eu preciso de um tempo maior. Para quê? Para eu conseguir ver todo o conteúdo e conseguir fazer as revisões espaçadas no tempo certo. É isso mesmo. O que é a revisão espaçada no tempo certo? O nosso cérebro tem lá a memória de curto prazo e a de longo prazo. Então, quando você está estudando aqui hoje, tudo o que você está estudando está na sua memória de curto prazo. O que significa isso? Que se você não fizer as suas revisões espaçadas no tempo certo, no tempo ideal, para você pegar essa informação que está no curto prazo e jogar para longo prazo, você vai esquecer. E qual que é o problema disso? O problema é que você tem muito conteúdo para ver durante o ano. Então, não adianta você se iludir achando que quando chegar em outubro você vai fazer uma super revisão e você vai revisar tudo e vai lembrar de tudo. Não vai. Não vai. Ok? As suas revisões, elas precisam ser espaçadas no tempo certo, do jeito certo, durante o período que você está estudando. Para quê? Para que essa memória de curto prazo vá para longo prazo e aí você consiga reter essa informação. E quando você rever isso, quando você for fazer um exercício, é só você buscar essa informação. Se você ver agora, aprende, resolve sem exercícios. Aprendi? Está na memória de curto prazo. Se você não ver mais e só for ver isso em outubro, você provavelmente vai ter que reaprender. E claro que não vai dar tempo de você reaprender tudo o que você precisa reaprender, né? Todo o conteúdo da sua prova naquele período de tempo. Ok? Então, fica a dica aí. Nós vamos falar em um outro vídeo também sobre isso. Extremamente importante você fazer as revisões espaçadas. E ó, não se engane. Tem alguém que acha que revisão é pegar um sábado ou um domingo e rever tudo que viu durante a semana. Não, isso não é revisão. Ok? Revisão espaçada tem o tempo certo, a quantidade de exercícios certos e como você vai ver para que você revise isso e leve essa informação para longo prazo. Então, gente, é todo um método. Não é tão simples assim, ah, então eu vou estudar de segunda sábado e no domingo eu pego tudo que eu estudei, vou refazer, vou rever, vou pegar fichinha. Isso não é revisão. Ok? Então é importante saber que revisão é diferente do que geralmente os candidatos fazem. Beleza? Agora vamos entrar aqui no porquê que o feedback, porquê que esse suporte faz tanta diferença. Vamos, ninguém começa do zero estudando, né, ninguém está no ponto zero. Mas vamos supor que você se contem, não, Débora, eu estou no zero, já tem muito tempo que eu não estudo. Ah, ou então eu estudo e estudo, mas eu sempre tive muita dificuldade em exatas, então eu vou considerar que eu estou no tempo zero. Eu acredito que todo mundo saiba, todo mundo parte de algum ponto, ninguém parte do zero. Mas mesmo que a gente inicie do zero, que a gente parte do princípio que você está no zero, a gente tem o início. Então a gente cria uma base de conteúdo e aí a gente vai medir essa evolução, a evolução que você teve nessa base. Como que eu faço, Débora, essa medida? E aí vai depender muito de como você está fazendo, mas depois que você faz aí, né, até para mostrar para vocês aqui. Tem aí o primeiro, né, a gente começa fazendo uma base de conceito e aí você faz o primeiro simulado, né. Débora, simulado é a única forma de avaliar a evolução? Não, não é. Não é a única forma, tá? É uma delas e muito eficiente. Por quê? E por que é preciso usar o simulado? Porque é o que é mais próximo da sua prova, do que você vai passar para conquistar a aprovação. Então ela é necessária. Mas não é a única ferramenta que é possível medir a sua evolução, tá? Então eu tenho uma base de conteúdo e fiz o meu primeiro simulado. Débora, esse simulado já vai medir a minha evolução? Não. Esse primeiro simulado vai detectar onde você está, ok? Então nós vimos uma quantidade de conteúdo e é importante saber em que nível você está diante do que foi apresentado para você. Beleza? E o que é esse suporte que é importante, esse feedback? É necessário ter essa pessoa para avaliar onde você está, onde geralmente você erra, o que você errou. O que você errou foi por falta de atenção, foi conceitual, foi conta. Analisar o seu resultado, beleza? E te dar esse feedback. Olha, você está nesse ponto, desse jeito, você teve tais erros. E aí a gente continua o processo de inserir conteúdo e também as revisões do que já foi visto na primeira etapa. Beleza? Nós vamos para um segundo simulado. Aí já vamos começar a ter comparações. Esse segundo simulado foi melhor ou pior que o primeiro. O que nós erramos? E olha só a importância das nossas revisões espaçadas. Porque o que teve no primeiro simulado, ele não vai sumir no segundo. O nosso simulado, os nossos desafios, todo o processo que a gente vai seguir, ele precisa ser crescente. Então, nessa avaliação, independente de qual seja, se vai ser um simulado, se vai ser um desafio, precisa conter coisas do primeiro e do segundo bloco. Por quê? Porque quando chegar no dois, eu tenho que ver o seguinte, eu errei no primeiro bloco, mas eu acertei na segunda, no segundo bloco. Se eu tiver acertado, é sinal de que aquela revisão talvez tenha sido, né, tenha feito o efeito, eu tenha aprendido. Ok? Eu errei novamente, ó. Então, eu tenho que analisar aqui o que eu estou errando. Por que eu estou errando isso? Onde geralmente os erros são recorrentes? O que ela acerta? Geralmente ela acerta sempre. É preciso analisar, não, ah, mas a prova é de alternativa. Uma coisa que eu faço com os alunos que eu mentoro, mesmo as questões sendo alternativa, eu coloco resoluções, eu vejo as resoluções. Porque talvez, o raciocínio, lógico, a pessoa acertou, mas foi um chute ou foi simplesmente uma dedução. E a dedução não cabe para todos os tipos de questões daquele conteúdo. Então, o suporte, o feedback, ele é importante para quê? Para te dar segurança e para te mostrar onde você está evoluindo, onde você precisa evoluir, o que que você é melhor, onde você precisa trabalhar e dando para você, e lapidando. Quando a gente vai lapidando, fazendo esse feedback, o aluno manda as respostas, tem o feedback do que foi bom, do que foi ruim, a gente começa a engessar uma forma padrão de resolução. E lembra o tanto que eu falo aqui no nosso canal, correção, gabarito padrão, correção padrão, é extremamente importante e necessário você se enquadrar naquele padrão. Quando a gente está falando de uma faculdade nível 1, a quantidade de conteúdos é menor, o grau de exigência é menor, então a gente consegue fazer isso em um espaço de tempo menor. É claro que também depende muito do tempo que a pessoa tem de estudos, o grau de dificuldade que a pessoa tem, então vai depender de uma série de coisas. E é por isso que é tão importante isso ser personalizado, ser direcionado e focado para o seu objetivo. Então o feedback tem que ser para você, não do contexto geral. Tem muitos alunos que falam o seguinte, não, mas eu pego provas, pego simulados, depois eu pego a correção e olho. Só que quem vai analisar para você onde você está bem, onde você está mal, porque às vezes tem nuances que a gente, né, porque a gente vicia. É igual quando você escreve uma redação. Se você escreve sua redação e você lê, você já não consegue mais pegar alguns erros, porque você já sabe o que você escreveu, você já sabe no que você é bom e no que você é ruim e você vicia naquela leitura, ok? Então ter o feedback de uma pessoa, de um especialista, de uma pessoa que entende da prova que você vai fazer, ela consegue pontuar coisas que provavelmente para você, você ainda não conseguiu ver. Até mesmo porque se você fez, resolveu a prova daquela forma, se você fez os exercícios daquela forma, foi porque aquilo que você acreditava está certo, né? Então é importante você ter essas nuances. Até chegar o ponto que você engessa o seu padrão e começa a reproduzir. E aí vem aquela dúvida, mas se eu for fazer provas com níveis diferentes, eu vou ter que fazer características diferentes. E a gente consegue engessar em blocos diferentes, ok? Débora, eu vou fazer o Einstein. Então você precisa de feedback semelhante às provas do Einstein, de medicina do Einstein, ok? Débora, eu vou fazer Santa Casa. Então você precisa de um feedback de acordo com aquele critério de correção. Então olha, pontuar isso para você. Então isso aqui é muito importante, isso sempre cai, isso é cobrado. Então você precisa resolver dessa forma. Olha, isso aqui que você fez é sempre muito bom, você sempre acerta isso, então não muda. E você vai fortalecendo. Junto com esse feedback, gente, tem que vir simulados, tem que vir desafios. Você precisa ter essa recorrência, esse método espaçado em tempo. Então, olha só, você não precisa de seis anos para sua aprovação. Mas também, se você quer aprovação no Einstein, vão ser em dois meses. Ah, mas eu posso estudar 20 horas por dia, posso estudar 12 horas por dia. O cérebro precisa de tempo para assimilar. As informações, elas precisam sair do curto prazo para o longo prazo. Então você precisa de um tempo para conseguir fixar o que você precisa. E claro, ter esse feedback, ter esse suporte, ter esse retorno de onde é que você está. Para você só se preocupar em estudar, fica tudo muito mais fácil, ok? Então, esse é o motivo pelo qual o feedback acelera tanto a aprovação. Então tem alunos que falam, mas como que tem alunos? Por que que tem alunos que passam com seis meses, com oito meses, com quatro meses? E tem alunos que não passam com seis anos. Um dos motivos, tem vários motivos que interferem. Um dia a gente vai fazer uma live, um vídeo sobre isso. Mas tem vários motivos que interferem diretamente nisso. Mas um dos motivos muito claros é o feedback. Você ter um feedback geral, genérico, para todo mundo é uma coisa. E ter um feedback exclusivo para você, colocando e pontuando a sua facilidade e a sua dificuldade, faz toda a diferença. Então, ter retorno, ter suporte vai acelerar muito para a sua aprovação em medicina. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe a sua curtida. Compartilha com quem você acredita que vai gostar, que também precisa desse tipo de conteúdo. E com certeza, quando você curte o vídeo, você me anima a vir aqui gravar outros conteúdos importantes para você. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.